A tragédia com os jogadores brasileiros gerou uma comoção entre os clubes europeus. É o que mostra de Londres o correspondente Pedro Vedova. As cabeças galácticas se abaixaram em respeito. A seriedade de Cristiano Ronaldo, o olhar distante do brasileiro Marcelo. O Real Madrid ficou calado antes do treino. A solidariedade quebrou o minuto de reflexão. O técnico Zinedine Zidane mandou apoio em nome de todos, aparentes e amigos dos mortos. O Benfica de Portugal não parou no silêncio. Prometeu bem alto a solidariedade e a disponibilidade na criação de condições para minorar o sofrimento e superar a perda desportiva. Os jogadores do Barcelona compartilharam a tristeza pela Chapecoense. O carinho do maior do mundo foi enorme. Messi postou uma série de homenagens aos que partiram. Os pêsames argentinos também chegaram pelo Papa. Francisco transmitiu numa carta a um bispo colombiano as condolências a todos que choram pela perda. Maradona foi outro que lamentou. Escreveu que a partir de hoje é Chapecoense. O ídolo inglês Wayne Rooney disse que acordou com as mais notícias. O golpe para De Gea foi pessoal. O goleiro contou que dividia o vestiário com Kleber Santana, uma das vítimas, quando o brasileiro jogava no Atlético de Madrid. De Gea se disse muito afetado pelo acidente e deixou um forte abraço para o amigo. O choro foi de todo o futebol. A FIFA declarou que seu pensamento está com as vítimas, famílias e torcedores. Antes da partida entre Liverpool e Leeds, da Copa da Liga Inglesa, os jogadores formaram um círculo dentro do campo. A torcida cantava a música que é símbolo do Liverpool. You will never walk alone. Você nunca vai caminhar sozinho. Essa tragédia abalou todo mundo. Em vez do preto, a cor da Chapecoense é a manifestação de luto aqui no estádio Wembley. Em outros países, essa péssima notícia trouxe à memória outros acidentes envolvendo jogadores. 4 de maio de 1949 foi um dia que mudou a história do futebol. Uma neblina diminuiu a visibilidade do piloto do time do Torino. Na aterrissagem, em vez da pista, a Basílica de Superga surgiu na frente do avião. Todos a bordo morreram, entre eles, 18 atletas. 500 mil pessoas acompanharam o funeral. Em 1987, o Peru viu desaparecer o time do Aliança Lima. 16 jogadores estavam entre as 53 pessoas que caíram no mar. Só o piloto sobreviveu. Durante o luto, torcedores e famílias das vítimas esperaram nas areias, com a esperança de que os corpos reaparecessem na praia. Uma das tragédias aéreas mais chocantes no futebol aconteceu em Munique, em 1958. O acidente com o avião do Manchester United. Foi o caso mais parecido com o da Chapecoense por ter sobreviventes. 21 dos 44 passageiros morreram, 8 eram jogadores. O treinador e o atacante Duncan Edwards saíram gravemente feridos. E três jogadores ficaram ilesos, entre eles, Bob Charlton. Três anos depois, os alto-falantes do estádio do time inglês agradeceram o tratamento dos médicos e enfermeiros alemães. O Manchester United ainda viria a ganhar mundiais de clubes e Bob Charlton seria o campeão com a Inglaterra na Copa de 66. Os clubes, marcados por desastres, não deixaram de sofrer junto hoje. Dividem a dor com as famílias envolvidas e com a Chapecoense. Não se esquecem da própria história. E lembram que a paixão pelo futebol sobrevive na alegria e na tristeza. O governo dos Estados Unidos também prestou condolências aos parentes e aos amigos das vítimas do desastre.